Oi gente, e aí? Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, porque comigo tá tudo bem, tá? Bom dia pra quem vai assistir de manhã, boa tarde pra quem vai assistir à tarde, boa noite pra quem vai assistir à noite. Bom gente, pra quem não me conhece, eu sou a Diamanta Betica La Palo. Bom gente, no vídeo de hoje, eu queria falar uma coisa pra vocês, tá? Tipo assim, muitas pessoas estavam mandando mensagem pra mim, falando que eu era fake, que aquilo lá não era meu canal, né? Um monte de coisa, né? Gente, como que no meu canal vai ser fake, sabe? Eu sou eu mesma, entendeu? Que tô lá todos os dias fazendo vídeo, né? Não tem como não ser fake, é impossível, entendeu? Entendeu? Gente, como sempre, meu marido aqui me perturbando. Ela não é fake, ela é assim, ó, aqui ó. Ah, então, eu existo, né? Então, para, peraí gente, calma aí, calma aí. Então, é, e outra coisa. Bebeto, para, desculpa gente. Para, ô Bebeto. Então, deixa eu falar uma coisa pra vocês. É, e outra coisa que eu queria falar também pra vocês é o seguinte. Gente, eu não sei se vocês estão acompanhando meus vídeos, assim, completo, porque muitas pessoas estão falando, ah, você fala da cultura, você mostra os rituais, mas a gente nunca viu você dançando. Gente, claro que tem eu dançando. A maioria dos vídeos que eu posto lá, sempre tenho eu no meio, tá bom? Sempre tenho, assim, dançando, sempre tô no meio dos pessoal que, assim, os vídeos que eu posto, né? É, eu não sei se vocês... É que nos vídeos que eu tenho eu dançando, eu tô um pouco magra. Depois que eu fiquei grávida, né, tudo, eu andei comendo demais depois. Então, eu tô meio gorda agora, né? Mas nos vídeos que eu posto, é, tem, né? Tem eu lá dançando, assim, tá gente? Só vocês precisarem atenção direitinho, tá bom? É porque muitas pessoas estavam falando, ah, a Diamanta coloca lá vídeo, mas, é, não tem ela dançando, não sei lá o que, não tem ela toda trajada. Lógico que tem, lógico que tem. Bom, gente, nisso que eu queria falar pra vocês. E outra coisa, mais uma vez, gente, pra você tá por dentro de todos os meus próximos vídeos, você tem que ativar o sininho, tá? Se você não ativar o sininho, você não vai ter, assim, notificações dos meus vídeos novos, tá, deu? Então, você tem que ativar aquele sininho que fica do ladinho. Não adianta só você se inscrever no meu canal, tá? Você tem que ativar aquele sininho que fica do lado, tá bom, gente? Então, é isso, é, só pra me poder falar mesmo, muitas pessoas estavam falando isso, que eu não faço, que eu não, eu não posto meu vídeo dançando. Claro que posso, gente. Bom, é isso, e se você gostou, dá um like, tá? Fique à vontade pra compartilhar. Se você, é, gostou, se você ri, ou se você se divertiu com meus vídeos, as outras pessoas também vão querer se divertir e rir bastante. Então, é isso, gente, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.